Homem do Jogo. Man of the Mets, Shidemaza Morita. Pode tomar o prédio, por favor? Muito importante ganhar para o Sporting hoje. Cada jogo é importante para nós. Cada jogo é importante para nós. Estou muito feliz de estar aqui e ajudar o time. Você vai para o time japonês nacional. Você está feliz de deixar o Sporting com essa exposição? Sim, eu tenho que ajudar com o time japonês nacional. Mas o meu coração está sempre com o meu time. Então, nós temos que continuar e agora o nosso prédio é primeiro. Então, sim, é a coisa mais importante. Quanto importante é para o time e para os fãs para ganhar este ano em primeiro lugar? Sim. Sim, exatamente. Ok, muito obrigado. Obrigado, Gozamasu. Obrigado. Obrigado.